Resolve a equação. 5 sobre x menos 1 é igual a 3 sobre x mais 3. E dão-nos duas restrições. x não pode ser menos 3 nem 1. E isso é porque se x fosse menos 3, esta expressão estaria a ser dividida por 0 e seria indefinida. E se x fosse 1, esta expressão estaria a ser dividida por 0, o que não estaria definido. Vamos ver o que conseguimos fazer. Deixem-me reescrevê-la para ter algum espaço. 5 sobre x menos 1 é igual a 3 sobre x mais 3. E dão-nos duas restrições. x não pode ser nem menos 3 nem 1. E vamos assumir estas restrições ao longo do vídeo. Eu não gosto de ter expressões com x no denominador, por isso vamos ver se conseguimos tirá-las do denominador. Uma boa forma de começarmos, se não queremos este x mais 3 no denominador, é multiplicarmos ambos os lados por x mais 3. Multiplicamos ambos os lados por x mais 3, por tudo o que fazemos de um lado, temos de o fazer do outro. Da mesma forma, não quer este x menos 1 aqui. Vamos multiplicar ambos os lados da equação por x menos 1. Vamos multiplicar ambos os lados da equação por x menos 1. Quando fazemos isso, o que é que vai acontecer? A ideia de multiplicarmos por x menos 1 é para que isto cancele com isto. E o motivo por que multiplicamos por x mais 3 é para que isto cancele com isto. Ficamos com 5 vezes x mais 3, 5 vezes x mais 3, que é igual a 3 vezes x menos 1. 3 vezes x menos 1. E tudo o que fizemos foi multiplicar ambos os lados da equação por ambos os denominadores. ambos os lados da equação por x mais 3 vezes x menos 1. É daqui que vem a noção de multiplicação cruzada. Quando fazemos isto, parece que nos limitamos a escrever 5 vezes x mais 3 igual a 3 vezes x menos 1, que é algo legítimo, que podemos fazer com as nossas restrições iniciais. E que parte da ideia de multiplicar ambos os lados por ambos os denominadores, fazendo tudo num único passo. Agora ficamos com uma equação linear bastante simples. Podemos distribuir os números e ficar com os x de um só lado e resolver em ordem a x. Vejamos. Temos 5 vezes x mais 3, que é o mesmo que 5x mais 15, quando distribuímos o 5. E isto é igual a 3x menos 3, quando distribuímos o 3. Agora vamos colocar todos os x do lado esquerdo, vamos subtrair 3x a ambos os lados, subtraímos 3x a ambos os lados e obtemos 2x mais 15 é igual a... Estes cancelam-se é igual a menos 3. Agora podemos subtrair 15 a ambos os lados, subtraímos 15 a ambos os lados e ficamos com 2x, este 2x é igual a menos 3 menos 15, que é menos 18. Dividimos ambos os lados por 2, dividimos ambos os lados por 2 e ficamos com x igual a menos 18, a dividir por 2, que é menos 9. Obtemos x igual a menos 9 e dizemos, ainda bem, porque não é igual a nenhum destes dois números, o que iria estragar tudo. Mas vamos testar de qualquer maneira. Vamos verificar que x igual a menos 9 funciona, que satisfaz esta equação. 5 sobre menos 9 menos 1, menos 9 menos 1 é menos 10, é igual a 5 sobre menos 10, que é menos 1 meio. É isto que vou colocar do lado esquerdo da equação. Agora, o que é que acontece quando substituo menos 9 no lado direito da equação? 3 sobre menos 9 mais 3 é igual a 3 sobre menos 6, que é igual a menos 1 meio. O lado esquerdo fica igual ao lado direito quando x é igual a menos 9. Estas restrições aqui acabaram por não ter quaisquer consequências na solução. No entanto, é importante estarem aqui, pois só se x for diferente de menos 3 e diferente de 1 é que podemos fazer as manipulações algébricas necessárias para encontrar a solução. E aí Obrigado.